Meu Deus Estou sentindo solta pelo ar Uma energia que quer me dominar É uma coisa boa que vem na minha direção Que me contagia e até dispara o coração Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, é tanta emoção Que o corpo quer se agitar Prepare-se, você fará uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Pula até soar E não se canse, é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular 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 5, 4, 3, 2, 1 E quando você pula, pula até soar E não se canse, é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular